É, eu quero que o carro agora faz um pit stop aqui no Rio Tavares, olha só, tô aqui na Renault Automega aqui com o meu grande gerente Jorge, bom dia meu querido! Bom dia, bom dia pessoal, é isso aí, mais uma vez, sabadão, fazer o melhor negócio aqui no Rio Tavares. Quer comprar um zero quilômetro, um semi novo? Corre pra cá, vamos começar com o Exclusive. É isso aí pessoal, lançamento da Renault, Logan Exclusive, esse é o top de linha completão, você vem com câmera de ré, sessão de estacionamento, é top Gustavo, é o carro. Bancos em couro, é tudo que você precisa e com uma condição especial, 50 vezes taxa zero. É isso aí pessoal que quer trabalhar, pequenos negócios, vem pra cá, a gente tem condição, tem a pronta entrega, o carro pra pessoa física e pessoa jurídica, tem pras duas. Fluence, privilégio, eu tenho privilégio, tenho o Dynamic, com teto, sem teto, com GPS, sem GPS, todos eles a pronta entrega Fluence a partir de 76 mil zero quilômetro, vem pra cá. Olha, é um luxo, é um luxo gente, falando em luxo, capital do Sandero e Santa Catarina, tá aí a taxa zero também. Tem condição de taxa zero, no 1.0, no 1.6, esse é um Dynamic, eu tenho 1.0, 1.6, Dynamic Expressão. Aqui do lado, viu só, Clio, economia total, Clio 2015, tenho ele zero quilômetro a ponto de entrega Gustavo. O cliente aqui, ele tem todos os carros a test drive, Renault, Buster, tem o Fluence, tem o Logan, Sandero, tem o Clio, tudo test drive, pra conhecer e andar na hora. É gente, o pessoal faz o test drive aqui, vai se apaixonar. Ó, uma opção boa pra sua empresa, pessoal, olha só. A Renault, a Renault Master, você pode vir pra cá, você vai ter ela a pronta entrega, a gente tem a condição, a fábrica tá trabalhando pra isso. Você vai ter ela cabine, chassi, alongada, curta, com ar-condicionado, direção ou a básica, as opções todas aqui no Rio Tavares nós temos. E os melhores semi-novos, você vai encontrar aqui no Rio Tavares, porque olha só, gente, esse aqui é um test drive, já entrou como, né, já entrou como semi-novo. É, esse aí é o nosso test drive do Dynamic, tá aqui pra vender, esse é um Easy R, tá, esse é um carro top de linha, faz a condição especial, faz nesse carro 47, 900. Coisa linda, Sandero Stepway, gente, tá com 800, que aí é o nosso test drive. Test drive do Stepway, faça a condição, faço nesse carro, eu vou deixar a carta na manga, essa quero que o Cleide venha aqui, faça um preço especial, abaixo, bem abaixo do carro zero. Cara, é bom de negócio, gente, ele é bom de negócio. Aqui, ó, o 4x4 da Suzuki, você encontra aqui no AutoMega do Rio Tavares, faça a condição, eu faço 55, 900 no carro pra vender, é pra fazer negócio. Do lado, viu só, desde 2013, 40 mil quilômetros na garantia de fábrica, com 40 mil km 1.6, faça a condição, faço 46, 900. É bom de negócio, Jorjão, e esse Uno Way aí, 2013, acabou de entrar, hein, não tava na lista, hein? Esse Uno acabou de entrar, Gustavo, os rapazes acabaram de fazer a lavação, tá prontinho pra venda 2013, esse carro é completo com airbag ABS, esse eu vou deixar pra fazer uma condição especial. Consigo financiar esse carro, quase todo ele. Olha só, Mafia tem ideia, coisa linda que tá essa ideia, gente. Ideia 2013, top de linha, essa é uma 1.4 completona, faça a condição, faço 36, 900. Corsa 2012, 1.4 é um Max, ele tem direção, vida elétrica, alarme, trava, é um carro novinho, todo revisado, faça a condição, faço 23, 900. Lembrando, você que tá nos assistindo no estado inteiro, você que mora aqui pro Rio Tavares, quer fazer as suas revisões, vem pra cá, gente, mecânico treinado pela fábrica, você vai tá vendo aqui, ó, a equipe aqui é de primeira, os maquinários são de primeira, então não precisa passar pote, corre pra cá. É isso aí, Gustavo, mais uma vez, a Renault da Auto Mega do Rio Tavares tá aqui pra mostrar pra você que você tem sério quilômetro a pronta entrega, semi novo de qualidade, a revisão, a oficina, pra vir pra cá pra gente poder vender carro. Falando em cliente do meu programa aí, galera, quem quer vir buscar uma bike, você que gosta de pedalar, rapaziada, agora tá todo mundo entrando nessa de pedalar, né, o Jojão tá aí autorizado a vender a bike da Renault, então você quer andar com uma bike Renault Sport, tá aqui, ó. Essa tá uma duster toda preparada com todos os acessórios que você pode colocar, você tem alargadores, tem estribos, tem os faróis de milha frontal, hike de bike completa, banco em couro, essa é a top de linha e eu faço na condição especial, o cliente compra o carro e leva a bicicleta de graça. Hoje, sabadão, o telefone do estado inteiro começa a ligar, 48... 3231-2100, vem que aqui dá negócio, pode vir.